E eu vou começar voltando num caso que eu trouxe ontem. Tá aqui a foto do Kevin, 19 anos, morador aqui da cidade de Três Corações. Fim de semana, ele veio pra uma festa em Varginha. Ele se envolveu numa confusão, primeiramente dentro do local onde a festa era organizada. E isso é relatado por testemunhas, consta inclusive nos registros policiais. Na verdade, não há uma certeza de quem se envolveu primeiro, quem começou essa confusão. Se foi esse jovem ou as outras pessoas que estavam com ele e ele, como estava junto, participou também. Mas lá dentro separaram essa briga, separaram a confusão, a desavença, a festa continuou. Mas já na rua, depois da festa, o bicho pegou novamente. O clima esquentou de novo. E esse jovem foi cercado num primeiro momento e agredido. Quando ele tentou fugir, ele foi perseguido. E aí sim, ele foi espancado. Espancado e deixado ali. Foi socorrido, levado pro hospital regional aqui em Varginha, mas no dia seguinte ele não resistiu e morreu no hospital. Ontem eu trouxe a matéria completa sobre esse caso. E ontem à tarde, o corpo desse jovem foi sepultado em três corações. Hoje, a família dele resolveu quebrar o silêncio. A mãe se sentiu, eu diria, segura e até um pouco mais à vontade pra falar sobre tudo o que aconteceu, sobre tudo o que eles estão vivendo nos últimos dias. O Vinícius conversou com a mãe dele. E ela falou mais. Falou que o Kevin era um menino sonhador e trabalhador, batalhador. Que, inclusive, ia começar um novo emprego na segunda-feira. Mas isso não aconteceu, porque, infelizmente, a história foi interrompida no fim de semana. Põe a reportagem no Cidade. A morte do jovem foi confirmada após ele ficar pouco mais de um dia internado no hospital regional em Varginha. No último fim de semana, Kevin Luiz Ribeiro, de 19 anos, foi agredido violentamente na saída de uma festa na cidade. A família do rapaz tenta entender o motivo pelo qual ele foi morto dessa forma. Para eles, Kevin era um jovem sonhador que não tinha inimizades. O menino alegre, com bastante vida, porque eles estavam com 19 anos. Ia fazer 20. Agora que o meu filho ia começar a viver. Aliás, a família conta que Kevin tinha vários amigos. Inclusive, no sábado à noite, o jovem decidiu ir na festa em Varginha, a 30 quilômetros de Três Corações, cidade onde ele vivia, na companhia de outros rapazes. Porém, o que seria uma diversão entre amigos, como Kevin os considerava, acabou em um drama para a família do rapaz. Conversei com ele, ele despediu de mim, falando que me amava. Eu falei para ele a mesma coisa, saí e fui embora. E ele ficou aqui. E no sábado, ele foi para lá. Eu não sei quantas pessoas ele foi, que ele foi com os amigos dele, mas não sei quantas pessoas foram com ele. A ida à festa tinha um motivo para Kevin, comemorar a assinatura de um contrato de trabalho. O jovem estava contente. Afinal de contas, começaria a trabalhar em uma empresa de construção civil de Três Corações, na segunda-feira. Dizemos que ele foi comemorar, por ter conseguido o serviço dele agora, há pouco tempo. Ele fez entrevista, foi aprovado em uma firma para trabalhar. Então, ele foi comemorar essa adesão nessa firma. Para ir à Varginha, Kevin teria contratado um carro de transporte por aplicativo. O destino era uma casa de shows que fica no bairro Resende. No início, foi tudo tranquilo. Porém, na madrugada, Kevin teria se desentendido com outros homens dentro da boate. Nós entramos em contato com os proprietários da boate, que nos explicaram que Kevin e outros rapazes terem começado uma discussão dentro do estabelecimento, que logo foi apartada pelos seguranças. O evento continuou normalmente e nenhuma briga foi registrada lá dentro. Mas, após o fim da festa, a confusão teria recomeçado do lado de fora, naquela avenida. Também há informações de que Kevin tentou se desvencilhar dos agressores e correr aqui para essa rua onde nós estamos agora, a cerca de 200 metros da entrada da boate. Porém, ele teria sido seguido e agredido violentamente nesse ponto, onde, inclusive, ainda há marcas de sangue. A polícia militar foi chamada ainda na madrugada, pelo segurança da boate, que presenciou o início da perseguição. Kevin foi socorrido em estado grave. A mãe do jovem, que mora em São Tomé das Letras, também no sul de Minas, foi avisada do que aconteceu com o filho dela no início da manhã. Quando chegou no hospital, o desespero foi grande. Eu saí correndo de casa, de São Tomé, e passei direto para a Varginha, fui embora para a Varginha, saber o que estava acontecendo com o meu filho. E quando eu chego lá, que eu vou ver meu filho, eu não enxerguei o meu filho, eu não vi o rosto do meu filho direito. Porque eles machucaram tanto, eles arrebentaram com o rosto do meu filho. Em meio às homenagens que o jovem recebeu nos últimos dias, familiares tentam buscar os detalhes do que de fato aconteceu com o Kevin. Eles também desejam que os amigos que acompanharam o rapaz até a festa os procurem. Até o momento eu não estou sabendo muita coisa. Eu só sei os comentários de rua que todo mundo fala, que ele foi encontrado já desse jeito lá, perto dessa boate que ele estava. E é só o que eu estou sabendo ainda. É uma coisa, nunca que chega as coisas certas no ouvido da gente. Só chega um tanto de coisa de traviado. A polícia civil já está com o caso. As informações ainda são mínimas. Porém, segundo a família, os investigadores já teriam ouvido algumas testemunhas. A polícia passou que está investigando, que não está parada, que está investigando. A família afirma que vai continuar em busca das respostas. O que eles fizeram, não sei quem fez, se foi eles ou se foi ele, sabe, eu não sei. E quem fez isso, ele causou muita dor, ele dilacerou uma família inteira com muitas pessoas. Duas ponderações em relação a esse caso. A primeira é que nós cobraremos uma solução. Eu sei que é um caso de difícil investigação, né? Embora existam várias testemunhas, várias pessoas que presenciaram tudo isso, para a polícia chegar até elas, nós sabemos que é um pouco complicado. Mas a polícia tem os meios de conseguir, né? Segundo, porque imagens de câmeras de segurança ali, me parece que são meio escassas. Não tem muita coisa. Inclusive, o Vinícius esteve lá agora à tarde, e o que ele encontrou de câmera lá, a empresa falou que já cedeu para a polícia o que ela tem, e não poderia ceder para a gente. Está tudo certo, a gente respeita o importante é ceder para a polícia. Identificados os envolvidos, aí a polícia vai identificar na sequência quem participou efetivamente das agressões, porque essas pessoas precisam ser culpadas. Essa família tem esse desejo de que o caso seja esclarecido e tem o direito de ter essa resposta por parte do Estado, por parte da nossa força de segurança para a investigação, que é a polícia civil. E segunda ponderação que eu faço é que um caso como esse evidencia mais uma vez o quanto é importante selecionar as amizades, selecionar as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que a gente quer conviver, quer levar para curtir, para participar de momentos felizes. Olha aí, o jovem saiu lá de Três Corações com vários amigos para comemorar que havia sido contratado numa empresa e ia começar na segunda-feira, foi vítima dessa covardia, dessa crueldade, dessa selvageria, e até agora não apareceu ninguém para dar uma satisfação para a família dele. Não apareceu ninguém, nenhum desses amigos foi lá confortar essa mãe, dizer para a mãe alguma palavra, dizer alguma coisa, olha eu estava lá, eu sei quem foi, eu vou colaborar com a polícia. Nada até agora. Mas a polícia vai atrás dessas pessoas. Então, você que está me acompanhando agora, se você estava lá, se você tem alguma informação que possa colaborar com a investigação, se apresente à polícia, chegue lá e diga, eu sei de informações, eu sei de detalhes, eu posso ajudar. Porque a polícia vai chegar até um por um dos envolvidos, pode ter certeza, inclusive aquelas pessoas que não participaram da agressão, mas que estavam ali, presenciaram de alguma forma, elas serão intimadas a prestar depoimento, sim, pode ter certeza. Vamos agilizar, vamos facilitar a vida da polícia então, tá certo? Eu vou aguardar uma resposta para esse caso o mais breve possível. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho